Muito bem, são 11 horas e 37 minutos na capital amazonense, você é sempre muito bem-vindo a participar conosco de mais uma edição de programa agora, programa da comunidade. São 11h37 para Parintins e Tefé, a gente também está ao vivo e agradece muito a audiência de você que está aí no interior, acompanhando e recebendo o sinal da TV em Tempo. É sempre bom ter a sua interação pelos nossos canais de comunicação, do outro lado você sabe, está a equipe de produção do programa agora sempre muito pronta a recebê-lo. 11h37, coloca na tela aí diretor, o assunto é Louvarei Conferência e Show Gospel em Manaus nesta primeira edição de 2015, com atrações confirmadíssimas, muita gente participando. Agora há pouco você viu a alegria dos 30 ganhadores que vão assistir ao Louvarei de Camarote. Olha, Marcia Lasmar, eu fiquei aqui muito feliz por essa meninada, né? Esses adolescentes aí que fazem uma outra vida, aquela que infelizmente nós mostramos no outro bloco, mas que estão intensos ali, utilizando a energia deles para o bem. E o principal de tudo isso são multiplicadores, é por isso que o programa agora faz questão de abrir esse espaço e entende que o Louvarei, esse evento aqui, também tem essa função social importantíssima, porque age na parte espiritual das pessoas. Marcia Lasmar. É isso mesmo, Maral, eu estou aqui já muito bem acompanhada com as atrações internacionais que vão cantar amanhã lá no Louvarei, o Jesus Culture, aqui representado. Vai cantar hoje também? É só amanhã, né? Derek Johnson, Cristina de Marco, é isso, e o pastor Marcelo Barione que vai conversar conosco aqui. Ele já conhece o Encontro das Águas? Sim, vamos lá ontem a tarde. Nós fomos conhecer o Encontro das Águas do Rio Sol, Limões e Negro, e foi uma experiência muito tremenda. Foi muito tremenda? Eles gostaram? Gostaram demais, chegaram em foto, e assim, é uma experiência muito, muito, muito legal. Comer o peixe? Comemos peixe. Comer o quê? Comemos tambaqui, mas foi no caldo, e comemos também o pirarucu. O pirarucu, né? Vou perguntar para o Derek Johnson agora. Qual é a expectativa do show de amanhã? Qual é a expectativa que você tem para o show de amanhã? Sim, eu estou muito empolgado para que as pessoas venham e realmente estejam empolgadas com aquilo que Deus vai fazer, e Ele realmente quer ver as pessoas vindo do show. É a primeira vez que eles vêm ao Brasil. É a primeira vez que eles vêm ao Brasil? Eu estava aqui há dez anos, mas eu nunca fui para Manaus, mas é a primeira vez aqui. É, ele já veio aqui há dez anos atrás, mas é a primeira vez em Manaus. Diz para ele que ele deu sorte que ele chegou num momento que o clima está bem tranquilo, tá? Bem retrasquinho. Você está feliz porque o weather agora está muito bom e frio. Sim, exatamente. Sim, não está muito quente. Realmente, não está muito quente, não. Ok. Cristina, qual é a sua expectativa, Cristina? Qual é a sua expectativa para o show? Just that people get transformed and changed by the love of God. Pelo amor de Deus. Muita gente já está transformada, né? Many people already transformed. Pastor, você vai estar na conferência durante o sábado? Nós estaremos ministrando amanhã pela manhã. Vai falar sobre o quê, Moise? Vai falar sobre voltando à essência. Voltando à essência, né? A essência daquilo que é importante, aquilo que realmente é primordial para a nossa vida, é o nosso caminhar com Deus. E esse trabalho do sábado todo é um trabalho voltado para a juventude, para os adultos, voltado para toda a família? É um trabalho voltado para qualquer idade, de 8 a 80, não importa a sua idade, se você tem um desejo de querer aprender mais de Deus, você tem que estar ali conosco. O pastor Marcelo Barione, ele é um pastor lá na Califórnia, né? Exatamente. Como é que é esse trabalho lá? Eu trabalho com americanos na Califórnia, estou nos Estados Unidos há 18 anos, e o nosso trabalho é na cidade onde eu moro, fica no norte da Califórnia, uma hora de São Francisco. Na minha cidade não tem brasileiros, tem talvez dois ou três que eu conheço. Então, o nosso trabalho ali, eu fui para lá há 18 anos para ser pastor de jovens de uma comunidade americana, e já faz 18 anos que estou lá como pastor, e o trabalho assim é muito intenso, porque uma das coisas que impacta todo americano é que quando eles chegam nas reuniões, a gente chega com abraço, com sorriso, com esse calor brasileiro que impacta, porque eles chegam para você assim, oi, e a gente chega assim já, oi, abraçando, então assim, isso quebra todas as barreiras que possam existir do relacionamento, é algo assim, que não tem como explicar, mas é algo do povo brasileiro. Coisa de brasileiro, brasileiro é dado, brasileiro é íntimo, né? Então a gente já chega assim, com esse calor todo, e isso é importante na hora que você vai palestrar? Com certeza, porque a gente, quando está ministrando, você está entregando um pouquinho daquilo que você é, e a sua personalidade é apresentada diante das pessoas. Eles vão estar também na conferência? Vão estar também na conferência. Mas vão participar, fazendo alguma palestra? Sim, eu creio que um dos dois vão estar ministrando também no sábado, no sábado à tarde. Vai decidir qual dos dois, ou já sabe quem é que vai decidir? Exatamente, eu não sei quem que é, não, quem que é, os dois, os dois vão estar ministrando. Os dois vão falar? E vão falar sobre o quê? Cristine? Vai falar sobre o quê? Então, o que você vai falar sobre na conferência, quando você compartilhar algo? Quando eu compartilhar algo? Sim. Eu acho que eu realmente quero focar no poder e no nome de Jesus. Eu quero focalizar no poder e no nome de Jesus. Que Ele pode fazer absolutamente tudo e nada é impossível. E que Ele pode fazer qualquer coisa e nada é impossível para Ele. Cantam há quanto tempo? Quantos anos vocês já foram santos? Desde que eu tinha 16 anos, então, há quase 12 anos. Desde que ela tem 16 anos, há mais ou menos 12 anos. E como é que foram esses, como é que são esses 12 anos cantando para Cristo? Então, como é que foram esses, como é que são esses 12 anos cantando para Cristo? Um, absolutamente incrível. It has its ups and downs, you know. Loco assim, tem as suas altas e baixas. I learned faithfulness. Eu aprendi muito sobre fidelidade. And I learned that God isn't just a hope, He's actually a reality. E eu aprendi que Deus não é apenas uma esperança, mas Ele é uma realidade. Show, a gente sabe. Nuto, porque antes da gente encerrar, gostaria de pedir ao senhor e também aos dois que representam esse grupo musical que leva a Deus em forma de música para as pessoas, para que nesse momento vocês pudessem aproveitar a enorme audiência que tem o programa e principalmente pudessem chegar nas casas onde a gente chega diariamente com uma palavra de bênção, para abençoar as famílias de Manaus nesse momento. Eu acho isso fundamental para encerrar a participação do programa e com uma oração de vocês que possa chegar a todas as famílias que nos assistem nesse momento. É o meu pedido a vocês, desde já agradecendo a participação e desejando um sucesso extremo em mais essa edição do Louvarei que a gente entende. É de suma importância para o andamento social aqui da nossa cidade, abençoando a todos com a palavra de Jesus. Bem, eu quero que vocês entendam algo que muitas vezes a nossa vida, ela passa por lutas, por dificuldades e muitas vezes nós buscamos em vários lugares a solução. Mas nós temos aprendido que a solução só está em um lugar, está em Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. E muitas vezes nós estamos buscando em vários lugares a resposta, onde a resposta muitas vezes está diante de nós. Eu sempre falo para as pessoas na minha comunidade que Deus está sempre a um passo de você. Eu estou caminhando nesse lado, se eu voltar um passo para trás, Deus está ali sempre presente na minha vida. E Jesus disse em João 15, 5, que sem mim nada podeis fazer. E muitas vezes nós tentamos fazer muitas coisas. Então você que está aí, o espectador nos ouvindo em casa, eu quero dizer para você que não importa a situação, não importa o que você está atravessando, a palavra de Deus é muito clara, dizendo, clama a mim e responder-te-ei. E te mostrarei coisas que você não tem ideia. Então qual será a sua necessidade nesse momento aí na sua casa, você pode, mesmo sem ir para uma igreja, mesmo sem você buscar até mesmo um pastor, você pode falar assim, Deus, se o Senhor é real, porque Ele é real, apresenta-te para mim, mostra alguma coisa, muda a minha história, muda a minha vida. E Ele vai tocar na sua vida, Ele vai mudar você. É importante você entender que sem Deus nós não somos nada. Como o cara das deles, que estava dizendo ali, que nós sem Deus não somos nada. Mas Deus sem nós, Ele não precisa da gente, Ele é tudo. E continua sendo Deus. Então eu queria sim que você entendesse nesse momento que, não importa a sua dificuldade, Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por você, Ele entregou a vida dEle, Ele pagou o alto preço, o amor de Deus nos constrange, o amor de Deus é algo poderoso que nos transforma. E quando você fala, Deus, eu quero esse amor, Ele vai se mostrar real para você, e a sua vida será transformada. Show! Show! Está ótimo! Isso aí é só um pouquinho do que vocês vão experimentar hoje no Louvarei, que começa hoje com os shows, e amanhã na conferência, durante todo o sábado. Você estava concentrada, né, Márcia Lasmato? Você estava concentrada, gostei. Sabe que eu sou uma... Você ficou mais serena. Eu sou carola. Márcia Lasmato, você ficou mais serena. Olha, gente, eu fui carola a vida inteira, eu fui professora de catequésia. Então não me fale de Cristo, não, que daí a pessoa para mesmo, e a pessoa fica mais calma realmente, sabe? A serenidade de tomar conta do ser humano, né? Quando fala de Cristo, a gente fica assim. Obrigada, viu, pastor? Muito obrigada. Thank you so much. Thank you. Isso eu sei falar, tá? Isso eu sei falar. Muito obrigada. Have a nice show tomorrow. Have a nice show tomorrow. Presta atenção, tá, Amaral? Obrigada, viu? Olha, bom show hoje, bom show amanhã, e uma ótima conferência durante todo o sábado, tá? E vocês aí não podem perder a Louvarei, minha gente. Começa hoje, amanhã, o dia inteiro, e entra pela noite. Amaral, é com a gente. Ao longo dessa edição, você ainda vai conhecer os ganhadores dessa grande promoção. É o pessoal que vai assistir ao Louvarei de Camarote. Obrigado pela participação do Jesus Culture aqui no programa da comunidade. É sempre bacana ter essa participação que fala de Jesus, que leva Jesus para dentro dos lares. É a nossa função social aqui, sempre, né, levando para você essas oportunidades e principalmente ajudando você a participar, né? Nada melhor, nada melhor do que ajudar você a participar. São 11h46, agora vamos mudar de assunto rapidinho. Pode ser, diretor. Vamos mostrar aquela matéria em que as mulheres estão de olho na defesa pessoal? Interessante isso. Você que é mulher, fique atento. Reportagem na tela. Os detalhes nas unhas e acessórios de cabelo não ficam de fora. A vaidade também entra no tatame. Aquela visão de que a luta é para as mulheres que não têm nenhum pingo de vaidade ficar fora desse tatame. Porque aqui é uma equipe que se cuida, que gosta de se cuidar, que está sempre arrumada, cheirosa. Detalhe com as unhas, cabelo, a gente não deixa nada de lado. As academias de Manaus estão procurando se adequar ao mercado. Hoje em dia, as lutas não são somente coisas de homem. A mulherada já invadiu o ramo. Os exercícios são trabalhados em grupo e dupla. Tudo para evitar um possível assalto ou agressão física. Aqui, essas mulheres trabalham a confiança e a insegurança fica de lado. Elas começam a fazer a defesa pessoal treinando bem devagar, os movimentos bem simples. Até que depois a gente começa a colocá-las para fazer o embate mesmo e treinar jiu-jitsu e defesa pessoal também. Jeane é vendedora e trabalhar diariamente nas ruas fez com que ela procurasse o curso de defesa pessoal. Então, pela necessidade do nosso dia a dia, do meu trabalho, por trabalhar o dia todo na rua, a gente sabe que pode acontecer alguns sinistros. E por isso, por meu marido ser praticante há muitos anos, para aprender as defesas pessoais também, assim como o jiu-jitsu. Os motivos que as levam a procurar a luta são diversos. Mas aqui não existe o ditado sexo frágil. Fique atento, viu? A mulherada está de olho, a mulherada está prestando atenção. Marcelas, você também, né? Eu já ia te perguntar, Amaral, a tua turma de maitai tem muita mulher lá, né, Amaral? Tem mais mulheres que homens. Já levaste alguma surra de mulher lá, Amaral? Tem mais mulheres que homens. Não, não é surra, Marcelas, mas ninguém está lá com violência, né? Mas as mulheres batem forte. Batem porque mulher não é fraca, não. Mulher não é fraca, não. E a gente tem que aprender a se defender de todos os jeitos. A gente já aprendeu a se defender no mercado de trabalho, já aprendeu a se defender aí lutando pela vida e melhorando aí a vida, e agora a gente aprende a se defender assim também, né? Amaral, repete, moleque, 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 tô te vendo, Amaral, daqui. Marcelas, você veio me perguntar, eu sou um homem de paz, você veio me falar de surra, Marcelas. Surra eu levava quando era curumim, sapeca, Marcelas. Amaral, tu dava. Ei, Amaral, surra. Era uma por dia. Surra todos os dias, né? Uma por dia e todos os dias. Surra no tatame pode, Amaral, porque é surra treinada, é uma surra trabalhada, cheia de técnica, viu? Como eu te falei, as mulheres batem forte. Agora é interessante, porque a gente não fala só do aspecto da defesa pessoal. As artes marciais têm um aspecto da disciplina, que é muito importante, mas principalmente do condicionamento físico. Isso aqui representa saúde. Desde que, isso é interessante a gente falar, desde que ministradas por profissionais que realmente saibam o que estão fazendo. Aí sim, a arte marcial representa um acréscimo na saúde, um acréscimo na qualidade de vida, um acréscimo também na forma física, Marcelas. Aquela, sabe? Aquela que você está buscando aí, faz isso. A vida inteira. É uma vida. É uma vida buscando forma física. E é uma forma descontraída também de preparar o corpo. Isso é que é importante, viu? Porque aí você não fica lá naquela coisa de academia sempre, né? Pode mudar um pouquinho a tua rotina e fazer uma boa de uma luta aí para poder melhorar o condicionamento físico, porque cansa, o negócio cansa, né, Amaral? Verdade. São 11h50. O assunto agora é preocupante. Nós vamos falar sobre as demissões no polo industrial de Manaus. Isso traz para a gente um alerta. E quem faz esse alerta é o próprio sindicato dos trabalhadores metalúrgicos ali que estão no nosso polo industrial e que precisam realmente de uma resposta efetiva de quem cuida da área de emprego. Isso é sério. E esse alerta a gente acompanha agora em detalhes na reportagem aqui na tela. Solta aí, diretor. Os 12 anos na indústria foram deixados para trás. Roberto, que trabalhava com soldagem, agora está desempregado. Pego de surpresa e a gente não... Pai de família, a gente não sabe o que se vem pela frente. O Claudio, supervisor logístico, há 13 anos na área, também não escapou dessa. Tem demanda para produzir, não tem como vender. E aí, realmente, ela não teve como segurar as pessoas. A instabilidade econômica do país reflete de forma negativa no polo industrial de Manaus. Energia elétrica aumentou expressivamente combustíveis. Então, insumos fundamentais para que a gente movimente a economia do país, eles estão contribuindo muito para isso acontecer. Dados de fevereiro mostram um faturamento de um pouco mais de 2 bilhões de dólares. Uma queda de 27,39% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor de duas rodas é o mais prejudicado. A crise atinge o setor de duas rodas desde o ano passado. Para não demitir em massa, a indústria começou a reduzir carga horária, dar férias remuneradas e fazer acordo com o sindicato para os funcionários entrarem no programa Bolsa Qualificação, onde o trabalhador deixa de receber o salário mensal para fazer um curso e receber o benefício. Mas as alternativas não foram suficientes para superar a crise. No ano passado, foram demitidos cerca de 27 mil trabalhadores no polo industrial de Manaus. De janeiro a março deste ano, já são mais de 6 mil. A crise provoca o efeito dominó, principalmente para empresas que usam mão de obra terceirizada. Em média, uma grande multinacional precisa da ajuda de pelo menos 25 empresas para manter o processo produtivo, que também devem demitir. O Sindicato dos Metalúrgicos procura alternativas para evitar as dispensas. E essas alternativas, elas têm que ser dialogadas com o governo federal, com o governo estadual e municipal e mais a classe empresarial, porque a solução só vai surgir a partir dessa discussão. O setor menos prejudicado foi o de alimentação. A SUFRAMA estima que haja melhora na indústria no segundo semestre. Deve voltar a trazer um aquecimento para a economia, que os nossos produtos voltem a ser vendidos, e a gente volte a ter o crescimento que a gente tinha até 2011, 2012. Enquanto isso, quem precisa trabalhar procura outras alternativas. A Rafaela não pretende mais trabalhar no Distrito Industrial. Não, não pretendo. Não pretendo. Não se sente segura. É, não muito, né? Pretendo visar outra área. Olha, isso é realmente preocupante, traz para a gente um alerta, é coisa que a gente sempre fala, repete, aí repete mais uma vez. E aí acaba, às vezes, ficando chato, mas quando a gente observa que o polo demite e todas as outras medidas que trazem risco para o modelo de desenvolvimento chamado Zona Franca de Manaus, como a guerra fiscal entre os estados, a legalização dessa própria guerra fiscal que é danosa para o Amazonas, porque constitucionalmente nós somos o único estado da federação que tem essa função de dar incentivo fiscal para manter a indústria aqui. E a gente sabe que a indústria não é a mola propulsora dos empregos, mas é aquela que dentro do estado do Amazonas e dentro dos outros estados que fazem parte do modelo Zona Franca de Manaus, é responsável, por meio dos empregos, pela manutenção da floresta. Eu não sei qual é o segredo de se entender isso. O problema, eu vou dizer para vocês, é que o restante do país, o restante do Brasil, parece que ainda não absorveu a necessidade que a floresta amazônica tem para o Brasil e para o mundo. No dia que absorverem isso, eu espero que seja logo, aí sim a gente vai ter uma nação mais unificada no que diz respeito à preservação de todo esse bioma que nós temos aqui. É lamentável, sabe por quê? Porque enquanto existe a guerra fiscal, existe guerra política dentro do Congresso Nacional para boicotar o nosso modelo de desenvolvimento, a gente está noticiando 6 mil pessoas que foram, infelizmente, mandadas embora. A gente está noticiando que tem um polo de duas rodas que hoje é refém de uma política bancária agressiva, de juros abusivos e que impede que a indústria continue vendendo. São uma série de prejuízos acumulados que, infelizmente, uma hora vão acarretar um efeito maior. E, lamentavelmente, esse efeito tem sido as demissões. São 11 horas e 55 minutos, quase meio-dia, faltando 5 para o meio-dia. Eu já vou desejar uma boa tarde para você que está chegando agora para participar com a gente do programa da comunidade. É sempre bom tê-lo conosco, ainda mais quando a Marcinha traz aquele recado de todos os dias. Dica você sabe. Dica especial é com minha amiga Marcela Asmar. Eu quero falar com você que está aí. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Já sei. Eu tenho certeza que você quer estar bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e, assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza com prove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farma Bem. Eu disse Angélica e Farma Bem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade DIV com Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinho. O clima é de expectativa aqui nos bastidores do programa da comunidade. Os ganhadores da promoção do camarote para o Louvarei já estão ali aguardando, estão numa expectativa só. A Dona Maria já levou o café, não adiantou. Tem que levar água com açúcar, Dona Maria, porque daqui a pouco a gente vai encher esse estúdio aqui com eles, Marcia Lasmar. Aliás, tem uma delas, uma das ganhadoras ali, que o negócio dela é o Twitter. E ela quer que você a siga rapidamente no Twitter. A gente vai fazer isso ao vivo aqui, né? A gente faz uma selfie bacana aqui. A gente faz uma selfie legal e aí ela publica lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. E aí fica tudo certo. Já, já, depois do intervalo, a gente volta com muito mais informação. E tá aqui a foto dos vencedores. Olha só que bacana. A gente volta já, 11h57. E tá aqui. E aí E aí Obrigado.